A balada tá rolando e eu tô te filmando Vendo o seu jeitinho, tô adorando Sou tímido demais, já sei o que vou fazer Vou passar bem pertinho e tropeçar em você Vou te chamar pra dançar Te roubar com um beijo e te conquistar Vou te forner, te enlouquecer Vai se apaixonar por meu jeitinho de fazer Vem, te pego no colinho, te encho de beijinho Te trato com carinho, vou ser o seu amorzinho Me chama de bebê, aí você vai ver A gente vai fazer amor até amanhecer Te pego no colinho, te encho de beijinho Te trato com carinho, vou ser o seu amorzinho Me chama de bebê, aí você vai ver A gente vai fazer amor até amanhecer Que mistura gostosa, hein? Lorenzo Marques lançando esse pagodejo pra vocês A balada tá rolando e eu tô te filmando Vendo o seu jeitinho, tô adorando Sou tímido demais, já sei o que vou fazer Vou passar bem pertinho e tropeçar em você Vou te chamar pra dançar Te roubar um beijo e te conquistar Vou te perder, te enlouquecer Vai se apaixonar por meu jeitinho de fazer Vem, te pego no colinho, te encho de beijinho Te trato com carinho, vou ser o seu amorzinho Me chama de bebê, aí você vai ver A gente vai fazer amor até amanhecer Te pego no colinho, te encho de beijinho Te trato com carinho, vou ser o seu amorzinho Me chama de bebê, aí você vai ver A gente vai fazer amor até amanhecer Te pego no colinho, te encho de beijinho Te trato com carinho, vou ser o seu amorzinho Me chama de bebê, aí você vai ver A gente vai fazer amor até amanhecer Te pego no colinho, te encho de beijinho Te trato com carinho, vou ser o seu amorzinho Me chama de bebê, aí você vai ver A gente vai fazer amor até amanhecer